Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, isso nos ajuda muito na divulgação Scannor é o pecado do orgulho do leão, dos sete pecados capitais, o ex-segundo príncipe do reino de Castilho, é o homem conhecido em todo o reino de leones como o cavaleiro sagrado mais forte, seu tesouro sagrado é o machado divino e seu poder inerente é chamado de Sunshine, o que tornou conhecido por ganhar imenso poder durante o dia e gradualmente se tornando mais fraco com o pôr do sol, deixando frágil e submisso à noite. No post de procurado, Scannor é retratado como um homem de meia-idade com barba e penteado de rabo de cavalo e um gordo musculoso. Scannor tem um bigode e um par de óculos, o traje de Scannor é um terno comunente usado por garções e é apesar de um pouco largo, parece se encaixar em sua forma não só, muito melhor do que seu traje anterior, ele usou temporariamente os óculos durante sua primeira aparição formal na trama, seu símbolo de leão está em suas costas. 10 anos atrás, ele usava uma armadura completa com um elmo único, que pode ser grande demais para caber corretamente no início da manhã ou da noite, e por outro lado, pequeno demais para caber nele durante as horas de luz do sol, particularmente ao meio-dia. Scannor foi revelado como um jovem muito manso e fraco, com cabelos curtos e um conjunto de roupas que pareciam grandes demais para caber nele. Suas roupas foram feitas para serem soltas intencionalmente, de modo que elas se ajustassem a ele propriamente quando aumentasse seu tamanho. Durante a Nova Guerra Santa, Scannor usa uma jaqueta branca de mangas compridas que está aberta na frente, com apares de pele branca na lateral da jaqueta, e um pelo branco espetado no pescoço da jaqueta. Ele também usa um protetor de mão dourado ornamental, e usa calças pretas e um cinto com três fileiras de taxas, e uma fivela grande com um sol com espinhos ao redor. Scannor, durante o dia, tem uma personalidade arrogante e orgulhosa. Quando ele enfrenta um inimigo, ele está sempre confiante de que vai vencer. Na batalha contra Estaroça, Scannor fala que não sente ódio de seres inferiores a ele, e sim pena. Já de noite, Scannor tem uma personalidade sensível, gentil e calma, e às vezes é um pouco medroso. Scannor tem uma grande paixão por Merlin, nomeando o bar que ele criou depois dos sete pecados se separarem de Minha Doce Gula, que é o pecado da Merlin. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fomos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! E até a próxima!